Música Rodando USA Eu sou o Zé Mauro Esse é o canal que a gente fala de vários assuntos A gente fala um pouco de culinária A gente fala de viagens e turismo A gente fala de carro A gente fala de os assuntos mais variados Inclusive de quando eu peguei Covid, por exemplo Eu não estou fazendo muito vídeo Eu preciso fazer vídeo Mas o meu saco está na lua Junto com os foguetes do Elon Musk Eu vou fazer de novo aqui Um pãozinho com ovo Enquanto a gente conversa um pouco de carro Que é um assunto que interessa a todos nós Os vídeos do canal que mais tem visualização São os vídeos de carro O brasileiro gosta de carro E eu não tenho assim haters na história Tem bastante visualização Tem alguns comentários, alguns likes E a coisa vai andando Num momento de pandemia Nem vídeo de carro eu posso fazer As concessionárias estão fechadas Todo mundo trabalhando interno Tentei ligar para um cara aí Para fazer um vídeo lá O cara falou Zé, a gente não consegue receber gente Então não consegue receber gente Não consegue sair para comer uma pizza Não consegue fazer nada Enche o saco, né? Fica difícil Isso que eu tenho aqui em casa Umas 280 máscaras descartáveis Porque eu não fico nem usando mais a mesma máscara descartável Para economizar Eu fazia isso no começo Aí hoje eu vou lá, uso a máscara Volto para casa Lixo, máscara nova depois A máscara está barata Entra aí no mercado livre Está cheio de opção de máscara Vê se o vendedor é bom Vai lá, clica Compra, ela chega em casa rapidinho Isso não é propaganda É o que eu faço E se é propaganda é gratuita também Porque eu não estou recebendo nada por isso Eu falo lá no vídeo Tem o vídeo do Onix Que apareceu um cara dando uma reclamada Pá, o vídeo é ruim Pá, não sei o que Meu, normal O cara não gostou Ele está no direito dele, né? De gostar ou não gostar Cada um tem a sua opção No vídeo da BMW, Audi e Mercedes Onde eu comparo as três marcas E dou a minha opinião Qual que eu acho a marca mais sólida Das três alemãs Aí teve um cara que falou Pô, puta vídeo ruim Você está desrespeitando a Audi E... A Audi é a melhor marca Que tem mais título Tem os carros mais velozes Tem mais não sei o que Aí eu explico pra todo mundo Que critica O seguinte Nós não estamos questionando Quantos títulos a marca tem Nem o que ela Se ela está indo mais rápido Que todo mundo ou não Nós estamos querendo saber Na hora que o carro Der algum problema Como que a marca vai responder Pro cliente no pós-venda O pós-venda é mais conhecido Como oficina O serviço de oficina É bem importante Pessoal É bem importante Porque ele faz parte Da construção Da próxima venda E nesse quesito Eu falo no vídeo Que a marca que mais Faz isso melhor É a Mercedes Então por isso Que eles tem uma imagem Mais sólida No mercado mundial Quebrei quatro ovos Vou dar aquela tradicional Batidinha neles Mexidinha Eu coloquei um pouco Mais de manteiga Do que aquela vez Que eu fiz no vídeo Do pão com ovo Porque eu não quero Que o ovo Fique colado Na frigideira A estratégia Deu uma mudada Também Nós vamos usar Um fogo Ultra mega Baixo Pra deixar A manteiga derreter Devagarzinho Depois nós vamos Colocar o ovo E deixar Botar o pão em cima Vamos colocar o ovo Primeiro deixar um pouquinho De botar o pão em cima E deixar Pro ovo ir Dando aquela douradinha Na parte de baixo Só que hoje Vai ter um ingrediente Extra Surpresa Pra vocês Eu tô mexendo A manteiguinha Cara Brasileiro É apaixonado Por carro Se você Quer proteger O teu patrimônio Porque o carro É um patrimônio Apesar de É um patrimônio Que ele tá Em constante Desvalorização Esse é o mercado Atual Ele é um patrimônio Superfluo Então ele vive Desvalorizando O cara vai Ganha uma grana E vai E compra Um carro legal Do jeito Que ele quer O cara Quer realizar O sonho dele Quer comprar um carro Pá Não sei o que Beleza Aí o cara Vai meu Pega o carro E corta O escapamento Fora Vou deixar Meu carro No cano Mano Pros meus amigos Verem Cara Quem tem que ver Que teu carro Tá no cano É a polícia Ele tá poluindo Mais do que deve Tá atrapalhando O sistema E não deve andar na rua Porque ele é extremamente barulhento E tá criando uma poluição sonora Além de tudo Você vai Aí Mais muita gente vai ficar bravo Com tudo que eu tô falando Que todo mundo Quer Mano Eu quero ver Os carros No cano Meu A indústria automobilística Ela desenvolveu Um sistema Aonde Se você Tá com a grana E você quer Mais barulho No teu carro Cara Você tem que comprar Uma Lamborghini Ou uma Ferrari E não ficar comprando Jaguar E cortando o cano Do bicho Porque não é pra isso Que serve o carro Os carros são legais São esportivos São rápidos E Sempre 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 O cara pode fazer Milhões de modificações Fazer o que ele quiser Sempre Vai ter alguém Com mais grana Que você Fazendo mais Alguma coisa Diferente Então O que que acontece Qual é o carro Mais veloz Hoje Com motor A combustão No mundo Motor a combustão Não é motor elétrico É o Porsche 911 Turbo S 2.7 2.8 Aí varia De Sei lá o que Pra não sei o que Ele anda mais que Ferrari Mais que Lamborghini Mais do que você quiser Botar na pista Aí O carro vai andar melhor Por quê? Porque ele é mais leve Só que esse carro Além de ser o mais rápido Ele é o menos barulhento Você liga o motor Uma boa Uma boa É o carro dos sonhos Se eu conseguir Entrar dentro De um fechado Eu vou ficar muito feliz Eu conseguia Quando era mais novo Que eu era menos Largão E pesado Hoje em dia Talvez um conversível Seja a solução Vou botar o ovo Na frigideira Pô Eu comprei o Porsche Mas eu quero que o Porsche Faça barulho Aí lá nos Estados Unidos Esse Porsche Turbo S Custa 200 mil dólares Aqui no Brasil Ele deve estar Pra mais de Um milhão e quatrocentos Você vai pegar Vai cortar o cano do carro Cara Meu Devia ser preso Um cara que fizesse isso Concorda? Você está assassinando O coitado do carro É um crime É um crime Contra o veículo Isso daqui Chama Zatar Zatar É uma especiaria árabe Que É como se fosse uma hortelã Que eles deixam secar no sol Eles misturam com gergelim Depois um pouquinho de sal E eu vou jogar isso daqui Em cima do ovo E vocês vão ver Não vão ver como vai ficar Que ele vai ficar embaixo O pão em cima Não vai dar pra ver Mas eu vou Eu vou Antes de eu botar o pão Eu vou pegar a frigideira Eu vou mostrar pra vocês Como ficou Essa especiaria é muito saborosa O pessoal da região lá Do Mediterrâneo Adora ela Tá? Eu vou botar o pão Já daqui a pouco Olha como que está o negócio Olha Tá vendo Ele ficou todo em cima O ovo está mole em cima ainda O fogo está bem baixo Eu vou pegar o pão E vou botar por cima Agora o pão vai agir Como se fosse uma tampa E vai fazer o ovo Cozinhar na parte de cima Também Vai pegar todo o calor Que está na frigideira E vai passar Para as duas partes do ovo E vai ficar uma coisa De louco Eu pus um salzinho no ovo Aí eu misturei ele Voltando ao assunto Do cano cortado Pessoal Vocês precisam entender uma coisa O carro É uma coisa que você comprou Que você ama Que você adora Aí Você quer fazer vídeo do Youtube Para mostrar para todo mundo E ficar legal Eu sou bacana Eu sou foda Eu sou não sei o que Cara, beleza Visualização O cara tem 800 mil visualizações Vai gostar de ver Carro com o cano Escapamento cortado assim Lá na casa do chapéu O que eu quero dizer É o seguinte O melhor carro Que você pode encontrar Na hora que você quer comprar Que é o que os caras fazem Esses caras que cortam o escapamento Vai lá Arranca a maçaneta traseira Para o carro ficar mais esportivo Porque hoje os carros esportivos Na maioria não são cupês São quatro portas Ele tem o formato cupê Mas ele continua sendo quatro portas Aí o cara quer Que o carro fique mais esportivo Ele vai lá Arranca as maçanetas traseiras E ele acha Que o carro está valorizando Mas na realidade Está desvalorizando Os melhores carros Que tem no mercado Que todo mundo quer Que todo mundo está buscando São os carros originais De fábrica São esses carros Que são os mais bacanas Eu não quero saber Que marca que é Para ninguém discordar de mim Se é Mercedes Se é Audi BMW Se é Toyota Ou Honda Vocês já me viram Falando mal Da Toyota e da Honda Não viram né Por que? Porque é um puta produto Vai lá no carro japonês O americano não gosta De carro japonês não Não se engana não Aquela guerra lá no Havaí Que caiu as bombas Lá nos navios Ainda está atravessada Na garganta dos caras Isso é uma coisa Um americano me falou isso Há algum tempo atrás Esse cara infelizmente Já faleceu Mas Você precisa ter consciência O americano Gosta de carro americano Não gosta de carro japonês não Você precisa saber Que A Honda E a Toyota Ganharam um puta mercado mundial Violento Pela qualidade dos veículos O carro não é o mais rápido Não é o mais potente Não é o mais bem acabado Os Toyota estão longe De ser os mais bem acabados A Honda ainda tem um acabamento Melhor que a Toyota Só que o Toyota Ele é durável Ele quebra pouco A manutenção é barata E o Honda É super durável O carro mais vendido No mercado americano Eu falo muito do mercado americano Vocês já sabem porquê Já está todo mundo careca De saber que nem eu Porque eu quero fazer Rodanil SA Nozil SA O carro mais vendido No mercado americano Number one Number one É o Honda Accord O Honda Accord Cara É um carro sensacional E o modelo Mais caro Mais top de linha Mais super Mais legal do mundo Com mais tudo Custa 38 mil dólares Preço base Modelo mais completo Preço base Que eu digo Porque depois vem imposto Vem não sei o que Alguma taxa lá Não sei o que E vai pra 39 mil dólares E aqui no Brasil Custa o olho da cara Como qualquer outra coisa Que a gente tem aqui Que é bem complicado Então agora Eu vou virar o pão com ovo Pra vocês verem Como é que ficou Ó Dessa vez eu já dei Uma mexidinha nele Olha como ele está Ele está dançando Ele está sambando Na frigideira Uh, 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 uh Não sei sambar Não sei fazer isso Não sou fã do carnaval E Estamos aí no pão com ovo Sambando na frigideira Vamos lá Ó Vira o prato aqui Vira ele Voila Ó Frigideira limpa Pão com ovo aqui Bacana Moreninho Eu gosto Mais moreninho O pão está pegando fogo Tá Aí Eu vou deixar ele assim Estilo uma pizza De ovo Com o zatar Embaixo O zatar está aqui embaixo Tá O zatar está entre o pão E o ovo Hum Como diria o meu amigo italiano Que foi pra Luca Foi pra Firenze Foi pra Florença Que é a mesma coisa Foi pra tudo que é lugar na Itália O cara só fala da Itália O cara é italiano fanático E prometeu pra mim Vou deixar registrado no vídeo O filho dele acompanha o meu canal Você vai e cobra teu pai Ele falou que ia comprar um pedaço Do provolone Tânia Pra mim Provolone Tânia Hum Eu não falei do tomate irlandês Que tinha gosto de tomate da minha época O provolone Tânia Tem gosto de provolone cara Porque hoje em dia você vai comer provolone Não tem gosto de porra nenhuma O provolone Tânia não Ele é maravilhoso Maravilhoso Olha que beleza Eu vou fazer mais um thumbnail vai Pessoal Carro quanto mais original o carro Mais legal ele é Pra todo mundo Você vai ter mais pessoas querendo ele Aí o cara vai O outro amigo do cara Que foi lá corta os canos Vai Pega o Porsche conversível Um Boxster E vai lá e Fica fazendo Como o carro é tração traseira Fica fazendo drift Drift é aquele circuito de rua Circuito de rua não Circuito de autódromo Que o cara sai Tudo de lado Esmerilha o bicho Aí ele foi lá Fez um vídeo Jurou por Deus Que vendeu o carro O cara Quem é o cara Que vai assistir um vídeo daqueles Em sã consciência Vai comprar Um carro Que ele viu O cara esmerilhando Coitado Esmerilhando Coitado Nós estamos falando De suspensão Estamos falando De câmbio Estamos falando De motor Estamos falando De tudo Essas forçadas Excessivas Em carros Não preparados De rua Cara Detona tudo E sabe onde isso vai refletir? No teu bolso Porque se você quer ir Esmerilhar Os caras vão Não tem Porsche Day Ferrari Day O Diabo Day O A4 lá Em Interlagos Aqui em São Paulo É legal pra caramba Só que o cara vai lá Pega a Ferrari Os caras mandam Meu Aqui é a hora Que você vai andar Com a sua Ferrari No máximo dela Puta Demais Legal pra caramba Andando interlados Na pista Quem Que não quer ter esse sonho Três voltas Só trocar os quatro pneus Cada pneu deve custar Uns dois mil dólares Eu estou chutando Esses números De hoje em dia Na época Era mais ou menos isso Mas vamos chutar Dois mil dólares O pneu A cada três voltas Só trocar os quatro pneus A Pirelli Já tem lá Um standzinho Montado Aí o cara vai Almoça Pra não sei o que Aí você sabe O que acontece Quando o cara Deu cinco Seis Sete Oito voltas Socando o pé No carro Sabe o que vai acontecer Desregula o carro inteiro Normal né O cara tava em pista Tava arregaçando Aí o carro tem que sair Do Ferrari Day E ir pra revisão Day Chegou na revisão Day O que vai acontecer Naba Por que Porque a revisão Que tava no Ferrari Day Vai custar Oitenta Cem mil reais Então assim Se você tem grana Pra pagar Todas as suas vontades Eu acho que o caminho É exatamente Esse que nós falamos Corta o cano Ferrari Day Acelera Esmirilha Drift Faz o diabo a quatro Que você quiser E aí você queima o carro Lá embaixo Porque É o que ele vai valer E aí o cara que comprou Pra revender pra alguém Esse é o problema Do mercado de carro usado O cara vai ter que ir lá Mentir pra alguém Porque pra manter O cliente que veio Ele vai ter que Ir lá Pegar o carro na troca Que ele vendeu pro cara Essa é a dificuldade Da loja de automóveis De carro usado Não importa se é importado Se é nacional O que que é Você tem que ficar ligado Nisso Se você não tem grana Pra tudo isso Cara Lava teu carro Revisões A coisa mais linda Que tem num carro usado São Não importa se o carro Tem 70 80 100 mil quilômetros Mas são todas as revisões Carimbadas Na concessionária Quando você abre aquele manual E você vê Todas as revisões Carimbadas Significa Que tudo O que precisava ser feito No período de revisão Do veículo Foi feito E isso Tá dando qualidade Pro seu carro Porque aqui Nós temos Grande hábito Por motivos Óbvios De Econômicos Por motivos Óbvios Econômicos Saiu da revisão Posto de gasolina Troca de óleo Vai lá No cara Lá da rua Pastilha Pastilha De freio Pastilha De freio Disco E vão tocar O barco Até esmerilhar Alguma coisa E assim vai Agora essa é a realidade Brasileira Nós estamos falando Do Brasil Então quando o cara Fala pra mim Audi É não sei o que Cara eu acho Que é também Eu acho que é Eu tenho certeza Que a Audi Tem todos os títulos Que você fala Mas se você Parar na oficina Aí você vai descobrir O que que eu tô falando Se você for pra um pós-venda Da marca Que a gente conversa Você vai descobrir O que eu tô falando Então a Volkswagen Se construiu Em cima De uma robustez De um carro só Que é um carro Que era mais forte Do O mais forte Do mundo inteiro E era um carro popular Que era o Fusca Cara Quem não admira Hoje eu vejo Os Fusquinha Aquele Fusquinha Os últimos que saíram 200 cavalos Todo redondinho Puta eu acho O carro sensacional O espaço interno É sensacional O motor é sensacional O carro é legal Pra caramba E tinha um preço razoável Só que os caras Tiraram do mercado Eu acho que é porque Eles vão vir Com novas soluções elétricas Aí Vamos agora Dá pra ver Mas Chega de vídeo Que eu vou ter que editar Muita coisa ainda Eu quero que esse vídeo Saia hoje Eu vou comer O pão com ovo Que eu tô conversando aqui Ainda pra dar uma esfriada Vou tomar A nossa tradicional Coquinha Junto com o nosso Olha o thumbnail Thumbnail Junto com o nosso Pão com ovo E A minha cabeça Tá cheia A minha sacola Tá cheia Tá na lua também Eu daqui a pouco Devo dar uma Descarregada Na energia Ruim Que tá dentro de mim Que já tá saindo Já tá saindo Entendeu Que é isso que precisa fazer Precisa ir eliminando Eliminando as coisas De tudo que é jeito Pra você ficar saudável E Vou fazer Sempre vídeo Pra vocês Que é isso que eu mais Acho legal fazer E devagarzinho O canal tá crescendo Tá subindo Tá indo lá A monetização Bem a passos de beber Tá indo também Mas o caminho É conseguir você Que tá assistindo Ir lá Clicar no botão vermelho E se inscrever no canal E devagarzinho Nós vamos crescendo E aí nós vamos trazer Um conteúdo Todo bacana De uma vez E se Deus quiser Isso vai acontecer De verdade E nós vamos seguir adiante Grande abraço a todos Até o próximo vídeo